Após sair da prisão, Nain teria dado uma declaração polêmica. Afirma a manchete de uma matéria. Não confie nunca em mulher, disse Nain após oito dias de prisão. Eu fui em cana mesmo, xilindróbio, sol nascer quadrado, preso, cadeia. Algumas outras matérias também falaram que ele fez críticas à lei Maria da Penha. Um cidadão brasileiro, sem ter uma condenação, você está respondendo a nenhum processo. Ah, não tem nenhum B.O. Está a ficar preso uma semana, é uma vergonha para o sistema judiciário brasileiro. E aí, Nain, é fato ou fake que você fez críticas à lei Maria da Penha e que as mulheres não são confiáveis? Responde aí. Por que você daria uma declaração dizendo que mulher não é confiável? Mas eu não dei essa declaração. Você é casada com uma? Eu falei isso. Não sei, estou te perguntando. Não, claro que não. Não falou. Confio totalmente, 110% em mulheres. Totalmente, totalmente. Aqui está dizendo que você criticou. Você chegou a criticar a lei Maria da Penha? Não, eu não critiquei. Eu disse que a lei Maria da Penha, ela tem que ter a separada as arestas. Por quê? As mulheres estão usando a lei Maria da Penha, que é uma lei séria, como instrumento de vingança contra ex-namorados, noivos e maridos. Então, não pode ser assim, aleatoriamente. Ah, eu vou lá pegar a lei Maria da Penha e já vou meter o meu ex-namorado na cadeia. Não. Não, é sério. É uma lei séria. Não é sério, lógico. Então, nesse ponto, banalizando total a lei Maria da Penha. Inclusive, se a mulher fizer isso, eu acho que ela que tinha que responder o processo com a área, porque você não pode usar uma coisa tão séria, assim, né? Como estão usando. A gente fala de injúria, mas o que teria ocorrido com você, que você disse que não ocorreu, teria sido uma coisa leve. Mesmo o que ela falou. Tem coisas graves, né? Tem gente perrando em cima de uma mulher. Tem gente que são anos e anos de injúria. Então, não é só... A gente não está falando de uma pessoa que fala, ah, chamou de velhinha, não estou diminuindo o que ela falou, mas digo assim, imagina a sua... Tortura psicológica, tortura de humilhação. Então, aí cabe ao juiz ter o bom senso. O juiz teve o bom senso, Jimenez, esse é o problema. A promotora não teve. O juiz, ele tirou, ele falou, não aceita o crime. Tá na sentença, eu mandei pra Sônia Abrão, a sentença trouxe pra sua produção. Então, aí você teve o juiz a seu favor. O juiz teve o bom senso, ele falou, não, não aceita o crime. O crime está fora. Eu não estou te defendendo, tá? Eu não sei o nome da sua ex-mulher, não vou falar nada. Mas o cara ficou casado com a pessoa 25 anos, se nunca agrediu, é difícil. Depois de 25 anos, vira alguma agressão. Bom, eu quero saber o seguinte, não confie nunca em uma mulher. Você falou isso? Mas de jeito nenhum, se eu confio... A sua namorada vai dar um... Como é que pode não confiar em mulher? Imagina. Você está dizendo que você é fake. De onde saem essas coisas? É fake. Fake total. Imagina, eu confio tanto. Que eu deixo ela sair com meus cachorros. Ah, 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 ah.